Boa tarde a todos novamente. Obrigado por se juntarem à quarta sessão da Semana Opener Portugal. Hoje a sessão vai ser dedicada, tal como o nome aqui indica na imagem que estão a ver, à implementação de políticas de ciência aberta dos financiadores e nas instituições de investigação. Vou passar agora apenas a falar aqui das regras de participação, já são do conhecimento geral, mas apenas para relembrar que a sessão irá ser gravada e posteriormente será disponibilizada na página do evento. Os microfones, por defeito, já estão desligados. No entanto, durante o momento de perguntas e respostas, poderão, caso queiram, colocar questões, poderão ligar-vos o microfone e colocar as questões diretamente aos oradores. Poderão também colocar as questões utilizando o chat, podem fazê-lo mesmo durante a apresentação e no final, no momento de perguntas e respostas, tentaremos dar resposta a todas as vossas questões, podendo também levantar a mão para pedirem-me a palavra. Os slides serão também disponibilizados no portal, na página do evento, tal como as gravações. Convidamos também a que caso partilhem contributos desta sessão nas redes sociais, possam utilizar a hashtag Lopaner, que é hashtag Lopaner underscore EU. Portanto, é tudo da minha parte. Passo então a palavra à doutora Loi para fazer a apresentação da sessão. Boa tarde, muito obrigado. Eu vou então partilhar o meu ecrã. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a esta quarta sessão desta semana Open Air Portugal. Esta sessão, como já foi dito e como o título indica, é dedicada ao tema das políticas de ciência aberta. Esta é uma das áreas onde o Open Air também tem desenvolvido trabalho desde o início, mas sobretudo, digamos, nestes últimos anos, sobretudo no que diz respeito à implementação das políticas do Horizonte Europa e do seu alinhamento a nível nacional. Portanto, desde 2015 esta tem sido uma área também central da atividade do Open Air. A sessão de hoje vai ter dois momentos, digamos, duas partes. Num primeiro momento vamos falar exatamente daquilo que é a experiência de desenvolvimento de políticas de ciência aberta na Europa, a partir de três casos nacionais, a Sérvia, a Espanha e a Bélgica. Portanto, temos aqui, eu depois vou falar em inglês e agradecerei em inglês, temos aqui três colegas desses países que são os NOADs, portanto, os National Open Access Desk desses países que vão falar da experiência e da situação da política de ciência aberta nos seus países, seguir-se-á depois o momento de questões ainda em inglês, portanto, esta primeira parte da sessão será em inglês, e depois na segunda parte da sessão será a mais focada, digamos, também aqui para o contexto nacional. Eu farei aqui uma apresentação em torno daquilo que são as oportunidades e os desafios de implementação de políticas de ciência aberta a nível institucional, e o João Moreira falará, sobretudo, da dimensão dos financiadores, nomeadamente à luz daquilo que são as políticas da FCT e também da recente adesão da FCT ao plano S. Eu queria começar, antes de fazer até o switch para inglês, queria exatamente referir que o Open Air, portanto, tem esta dimensão em cada país, portanto, tem 34 países neste momento, não só da Europa União Europeia, mas da ERA, do European Research Area, portanto, por isso é que temos aqui, por exemplo, a Sérvia, como há também a Noruega e outros, a Suíça e outros países que, digamos, que não integram, em estrito senso, a União Europeia, mas são parte da European Research Area. Portanto, cada país tem uma página nacional com um conjunto de informação sobre a realidade desse país e uma das, digamos, uma das tabas, uma das divisões dessa página é exatamente a parte sobre as políticas. Portanto, nós hoje vamos aqui ouvir três exemplos, mas se quiserem, aqueles que queiram conhecer melhor, digamos, a realidade, quer das políticas, quer das infraestruturas, quer outras dimensões da situação da ciência aberta em cada um destes países, portanto, convido a visitarem exatamente estas country pages, estas páginas nacionais, onde podem obter mais informação. Eu vou agora switch para o inglês e vou deixar de compartilhar meu escritório. E eu gostaria de agradecer a todos os três colegas, mais os colegas, três colegas, meus colegas, porque em OpenAir, isso é uma das coisas maravilhosas de OpenAir, e é realmente um projeto onde as pessoas muito bem, e nós somos, eu acho, todos muito bons pessoas, e nós somos muito bons pessoas, e nós podemos desenvolver muito mais fortes relações e friendships, e é realmente um prazer, e eu gostaria de agradecer a Bíliana, Laura, e Ninge, por estar aqui conosco hoje. Eu vou apresentar brevemente a todos vocês, então, como você sabe, eu vou apresentar o atual situação e o mais relevante desenvolvimento de Open Science Policies em seus países, e então, no final, nós vamos ter tempo para perguntas. Por favor, eu não falei isso em português, mas André já disse, se você tiver perguntas, você não pode esperar até o final do apresentamento, você pode começar a botar as suas perguntas no chat, e nós vamos voltar para as suas perguntas no final. Então, sem mais tempo, eu vou apresentar a brevemente para os três panelistas hoje. Então, a primeira é a Bíliana Kozanović, eu espero que eu não sei o nome muito errado, Bíliana. Bíliana é a national coordinator of the Serbian Library Consortium for 12 years, and now she's the NOAA, so the National Open Access Test for Serbia in Open Air. She has been working in national projects about disseminating scientific outputs in Serbia, and she's been very active on this area for all on the last years. Laura Lara Bonara is the Technical Analyst at the Department of Open Science of FESIT, Open Science International at FESIT, and she has been working on the last years on the unit for the promotion of Open Access as a technical person for Recollecta, the national aggregator for Spain, is the Spanish RECAP, or the RECAP is the Portuguese Recollecta, as we might want, and she's been also, of course, working as NOAA in the Open Air Advanced Project, and also in other projects like E-Nails, that is the infrastructure and standards for Open Science. And finally, Inga Wein-Niverburg, it's, I think, the colleague that I know for more time because I think we already met the first time many years ago even in other contexts apart from Open Airlines. She's the Scientific Communication, Coordinator of Scientific Communication in Ghent University, the library, so she worked in Ghent University library. She's very active on the field of Open Access and Open Science, involved in several associations in the Flemish region in Belgium. And also, and this, I think, because the context where we met the first time, also in the European University Association Expert Group on Open Science where we are both colleagues. So, without further ado, and again, with a big thanks for the three of you, I would invite Biljana to tell us what is going on on Serbia. Biljana, please. Yeah. Yeah. I hope you see my screen. Yeah. Yeah, that's perfect. Yeah. First of all, I would like to thank for the invitation, but also for all help for various Portuguese teams because they really help us a lot, especially on the infrastructures and tools and everything what is happening in the open air. so I'm joking before this event that I will not start talking without Pedro on board. So thank you really, really so much for helping us. Just a few years, a few words about Serbia, Serbian scientific community, just a few facts. We are quite small scientific community. We are talking about 15,000 researchers. And if we add all those future researchers, which means appear to students and young researchers, we are talking about 25,000. Serbia is not a part of the European Union, but it is candidates. So on the science, with the science numbers, we are participating in 150 current Horizon 2020 projects. And if we are talking about the numbers of output, there are around 7,000 particles per year in level science and around something around 1,200 theses per year. As for the funders, 80% of research is funded by the Serbian government. only a very small percentage coming from the private sector. So everything about policy on open science is exactly coming from the ministry. So if we are talking about the policy, that means that if we are talking about funder policy, the national science policy is almost the same in the country like Serbia is. Because of this, a lot of funding coming from the government. In the 2018, Serbia adopted the national science policy and the situation was, let's say, is from the approach quite hybrid. The initiatives coming from the bottom, which means coming from the people who are participating in those European commission-funded projects. But there were some understanding at the government level. So and after, let's say, a few not so nice meetings, we made consensus and adopted a national science policy. The main part of that policy we are talking about 2018, it was about open access. The data is just mentioned. And the main road for our researcher was the green one. So, and the green could be possible if you have a very nice infrastructure, which means a network of repositories. At that time, we were at the beginning, just starting to develop that network. And this quite a big embargo period of 12 months for the physical and medical science and even more for the social science and humanities that was let's say, a topic of negotiation. So, we finished with this one. And, but, oh, sorry. Sorry, sorry. I don't know how it works. but after this first success, we continued, which means this bottom-up, and we used every possibility and opportunity to push open science topics. and the result of that is that even in the law of science and research, we was succeed to put the whole article about open science. The whole article, which is quite at the top of the law, article 6, is entirely dedicated to open science. and we also put some amendments and put as much open signs as we could do in our amendment. So, the government not adopted all of them, but the majority of them are adopted. The bad thing is that they adopted all those which does not need any money, but let's say if you do not have it in the law or in the legislative you cannot even work on this. As for the other, on the policy level, we insisted also to move from this umbrella national science policy to spread it through the institution almost all our universities developed their institutional policy. We insisted to deposit all this in the registry of open policies because we think if they are passed this international checking, it is something which could show the institutions that they are on the right way. And of course this national policy and other policy of course boosting this repositorization of our institutions. So and since we do not have and we exactly don't need national infrastructure for that we use open air infrastructure to push our repository to follow the open air compliant and institutions are quite happy to be seen also out of the country. What is about the implementation? The main task is to move this into all regulations. This is ongoing activity. There are some initiatives that the research assessments but they are just start talking about it to include much more open science in their exercises. And the main challenge is that all these people in the government and in the ministry they are changing all the time. Since I am so many years in this let's say six or seven and they are changing and changing and I always go to the first meeting and say okay so open science is so but the main progress we notice is when we include representatives of those future researchers which means young researchers when we invited them on board and also some seniors one. This seniors one is the president of the national council for science and those people those seniors which are usually retired but well-known name in the community in the community he helped us a lot because he's recognizable he's not changing he's stayed here for for a long time and so this is I could say those including one from the young researcher and those are from serious one this helps us quite a lot so I think that I am in time just to show a croquis of what is happening in Serbia on the policy level thank you thank you very much just perfect timing so thank you very much we will have time for questions at the end so I now invite Laura to talk about Spain yes now you can see the screen right yes where first of all thank you Eloy thank you Pedro and of course Paula to invite us to be here today I am I'm going to focus in Recollecta and the new development that we have that we have been working in the last year first of all I want to explain what is Recollecta Recollecta is our national aggregator and all Spanish digital infrastructure in which the research results are published in open access are gathered together on this platform Recollecta include institutional repositories thematic repositories and open access journal this is our numbers we have 145 repositories 87 of these ones are institutional repositories and we have more than 2 million documents in open access and 30,000 of those ones we have the ORCID ID in the authors and what's new on Recollecta from these years is the number of projects that we include in only search engine so we have more of 600,000 national projects and I here leave you the link so you you want to see the next slide but first I want to talk about our service and those are our service we have the validator we have the collector the search engine and the user support and the validators allow the repository to self access as many time as they want and the degree of compliance with international interoperability guidelines or identify the erroneous records the collector aggregates the metadata of the repository that are recollect a community and we collect the information every month of those repositories then we have the search engine that allow free allocation and access to all scientific publications and depositing Spanish repositories through a single interface here is the new things that I'm going to show you in the next slide is how we include the national projects and of course we have the user support to all the manager the repository managers and all research and people that need more detailed information about recollecta and this is how it looks like right now can you see that we have two divisions we have publications and then we have projects and this is right now what we have in recollecta in the searching guide tool and if you click one of the project you can see this template of all information that we have we have the name of the project the ID the program the funding acronym agency acronym we have the code and the beneficiary center the agency code and the supreme it's true that we only have information since 2004 and the last year that we have right now is 2016 but it's going to change the next days because we want to include in a few days all the information regarding 2020 so it's going to be complete since 2004 this is a really good new because we are working with the repositories manager and also they suggest to include for example the name of the call that we want to include it soon and also the complete name of the agency and not only the acronym and so we are happy to hear to all of repository managers the suggestion and of course to include it and if you see in the down of your screen you can see the publication if for example this this project have publications related we screen also the publication result of the of the project and these are our alliance and I want to to mention really really fast what are all of those ones we core for example since 2010 has been a member of core and we participate in all the activities and work groups that they have with open air since the beginning of the project we are Spanish NOAA and there is a lot of synergies between open air and recollecta in really strong aspect has the guidelines and the way that we made the standardizations to all the identified the interoperability between repositories with Rebium Rebium was found with Rebium in 2007 so they are part of Recolecta since the beginning and I want to focus in Ineos all that I mentioned that the new development that we have made in the last year was based in this project in Ineos project Ineos has launched in 2018 and it was a pilot project from infrastructure and standards for open science and it was in collaboration with these three public research organizations and the SESIG and ESEG and the objective of this project one of the main objective was to have to interconnect the results finance with public funds with the data using the research so what explained that what we have new in recollecta was based on this project and where we want to be right now is to link this and work with the metadata enrichment service by expanding its collections to the interconnection with the CVM the curriculum normal with recollecta so we want to complete the information also with the CVM of course the result of this project will be reflected in the difference and new recollecta functional functional abilities and we going to make a good practice manual for the Spanish university and the research centers and this is how it looks like if we click in publications you can see that with the ORCID and if the repository exposed the data how it looks like in recollecta and then when we connect the project with the results this is how it looks like we're going to have in the same line all the information available not only the ORCID and with the intercon ability with the project and we're going to have here the project ID and to talk about la referencia this is another thing that we have been working since 2020 is the adherence to la referencia and this alliance will contribute to increase the visibility for Spain's science production collected by Recollecta in the presence of 10 countries and Latin American countries and this is a priority to our ministry on science based or focused more in science in Spanish so this is a really priority of our national ministry of science and technology so we want to keep working with this and this is how it looks like right now in la referencia what's going to be new in Recollecta in really short time we have prepared the Recollecta guide for the evaluation of institutional research repositories and the manual that I mentioned before for good practice for Spanish university and research centers and we are now working on the API project code this is a good initiative because we are going to present the data not only in the guideline tree also in guideline four so that the repository can collect and bring us information for both guidelines and it's going to be a win-win because we want to share information but we're going to collect information from the repository then we have the data set and we're going to prepare the statistic mode and this is going to happen in the next three four months I'm going to start to work on that and finally FECID is working and will continue supporting the open science commission and the key policy makes on the stakeholders in research and development and the main aim of this is to try to design the national policy for open science and I really speak really fast because I want to share all that we have but I think this is all and I am in time very much again perfectly on time so thank you very much there is already a question for you but as I said we will go to it at the end of the three presentations so now I will invite Inga to tell us about what is going on in Belgium yes can you share your screen okay so let me share a bit about Belgium now you are in presentation mode thank you okay so I'm from Ghent University in Belgium we are the open air national open access desk from the beginning in 2009 so already quite some time ago we had the launch the official launch of open air in Ghent University in 2010 with a lot of snow which was rather difficult and now I'm here presenting here for you in Portugal and I'm thinking of course about Porto and our open science fair in 2019 when we could all be together that's something completely different now here let me tell you a bit about open science policy in Belgium the connection with the open air and open air NOAD and how it evolves in Belgium I must say the last year a lot of things happened let me first tell you a bit of the complex structure of Belgium because that is important to know Belgium is a country it has a federal state but we are also divided in regions and communities the communities are based on language we have three languages in Belgium and they also have German speaking community next to the French speaking community and then we have the regions which is based on how the country is divided namely the Flanders region the Brussels capital region and the region and important to know here is that research is a regional capacity so this is something that we deal with in Flanders while something like copyright is a federal competence so this is dealt with on the Belgian level so this means that we have quite some governments to talk to and so it requires a bit of coordination to get this thing settled now just a little bit of history as said we are open air since 2009 and before that we were in driver that was actually two projects preceding open air where the dnet software was developed and was focused on open access to publications now within that context many Belgian research organizations subscribed to the Berlin declaration on open access during a driver conference in Brussels so already in 2007 almost all research organizations subscribed to the open access to publications idea in 2012 we then had a Brussels declaration on open access signed by the ministers of the French and French community the ministers of research so that's where the capacity lies for decisions on research so that was also an important step to take that it was acknowledged at that level that first open access at that time was a very important topic to deal with now after some time we saw that there is apart from the national open access desk for open air we needed more we needed to talk and collaborate on the national level because I said research is a regional capacity so a federal working group was established first focused on open access now on open science and open innovation where the administration of on open science of the different governments come together plus some experts and as an open air NOAD we were able to join that working group so that was an important platform to discuss open science issues and how to address it in Belgium now with EOSC emerging and then the EOSC two-year period 2009 and 2020 setting up of EOSC was starting we had a consultation meeting already in November 2019 to gather everyone together on EOS on open science policies so from the governments but also the different experts in the working groups coming from Belgium and the Belgian projects Belgian partners in European projects on European Open Science Cloud to see what everyone was doing how we should get aligned and what steps to take this was quite an important step to take because as you know for EOSC we all have to do quite a lot to get our infrastructure aligned what also helped us in the last few years is that we have an open access provision in the Belgian law which means that an author can decide to open up a peer reviewed scholarly article it's only for journal articles to open up the accepted manuscript the script of a journal article in open access after an embargo period this is not an exception it is a paragraph in the author contract which helps us a lot in disseminating open access publications of course because the author himself herself can decide to open up a publication through our repositories this is a very important indication this took us quite some talking with the cabinet to get this far and to get this implemented so that was a nice thing to have so we have a lot of policy talk in that federal working group on Belgian level and on an informal level we have a group called open access Belgium and this started already within the driver network in 2007 so from Belgium research performing organizations a lot of people joined this network it's a very important network to exchange information to know what's going on in different institutions and to learn from each other and as an open air national open access desk this was an important network to work with so open access dot be is the web page for that network but the web page is just just a question of showing what is happening on open science in Belgium but the network is the more important thing and this is the practical network so the people in the libraries the people in infrastructure the people working in the institutions and it's very important to have such a network to exchange ideas the easy thing is that Belgium is not that big so you can talk easily with a lot of people now within this Belgian network we organize the open access week every year not necessarily anymore within the international open access week because there are too many things going on then but we try to do a week in October November online even when it's not corona times sometimes or come together in Brussels now because competency for research is a regional matter I want to focus now on Flanders the part where I'm working in because a lot has happened in Flanders the Flandish Open Science Board was started officially in February 2020 so that's now a year ago and this was something that we this was an answer of the government on a plea that the Flamish Council of Science and Innovation already launched in 2016 and a white paper on research data that the Open Science Working Group of the Flamish Rectors Conferences the Flamish Inter University Rectors Conference has already issued in 2018 where we address the problem that we don't have enough money to pay data stewards to establish infrastructure to have a good research data management policy now the Flamish government picked it up and the initiative Flamish Open Science Board was approved by the Flamish government in December 2019 2019 and so formed in February 2020 now the focus is first on RDM because there the most activities have to be done and the goal is to professionalize and intensify so on open science so we need data stewards we need infrastructure we need to connect to EOSC a lot of things to happen to make our research performing organizations in Flanders to make it able to connect to EOSC that's one of the goals but really to professionalize on that level and you need support everywhere with data stewards with open science people to get this moving this Flemish Open Science Board Steering Board has an advisory function to the minister on the Flemish level there's a roadmap connected and a budget plan of 5 million euros a year to intensify the infrastructure and data steward support for researchers the roadmap that we have now is up to 2024 with KPIs on ORCID so every Flemish researcher basically should have an ORCID by 2024 it's 95% I think the KPI is we have one on open access to publications 80% for journal articles by 2024 because we have that provision in the Belgian law we can do a lot there to reach that KPI Fair and Open Data doesn't have a fixed KPI yet because we depend a bit on international evolution on that level and we still have a lot to do to detect which data sets our researchers produce and then there is one on data management plans that every research project funded by Flanders should have a DMP so a lot of things to work with this really helps a lot it puts a bit of pressure of course on the institutions but we are very happy to have a budget that we can allocate specifically to RDM and we see that the significance for RDM increases a lot of thing is that these KPIs of the Flemish Open Science Board have to be reflected in the Flemish research information space it's an S space not space and so this is one portal giving a view on all Flemish research so the researchers involved the projects funded by Flanders organizations involved etc this is ongoing of course and the KPIs that I just expressed in a few years this all have to be visible within this portal of course so one step at a time throughout the news there is a we have zero how do you say it zero measurements at the end of April to see where we are and then we have to say what our plan is to reach the KPIs by the end of 2023 start 2024 so quite a lot to do but it's nice to see that government supports our open science efforts because we have been playing for that for a long time so we hope that there will be a lot of activity in open science in Flanders and broader also in Belgium in the next few years and we will remain actively in course Thank you very much Inge very informative presentation about what is going on there we just have one question on the chat so I will start with that one then I at least have one question for each of you so I will start with the one on the chat that was already addressed already by Laura but is the relationship between recolect and la referencia yes it's a really good question and the last year we added to la referencia and la referencia is collecting recollecta right now they're collecting our data and this will contribute the visibility for Spanish scientific productions that we are right now exposing and this is an important thing that how I mentioned to our Spanish Ministry of Science and Technology and University because they are focused in a line right now considering the importance to improve the science in Spanish so la referencia is working with 10 Latin American countries so for us it's important to be in this line and to promote the Spanish the Spanish scientific publications also to promote the Spanish science Thanks Laura as I don't have any further questions in the chat so I will probably already put the three questions and then you can also reply in order if you want so for Biljana what I would like to ask you is apart from the rotation of the policy makers that I think this is something that we all like for I experience the same thing because I'm working many years so every every four or five years we need to start from scratch but apart from that what you think would be your biggest challenge or barrier for implementation of open science in Serbia for for you Laura what I will ask as we are you focus your presentation on recollect what I would like to ask is what are you doing in or planning to do in recollect to 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 monitor the evolution of open science and open science policy for instance you have a Spanish law of science where there is a mandate for open science to publications do you have any activities are you planning to do something to monitor compliance with that policy using recollect and for you Inga it's kind of one question and request or it's a question or request the question is also about if you have already some data or initial data I assume it's kind of early to assess but what was the impact of your law open science law that facilitates self archiving and open access if there is already some data on the impact of that on the rate of open access in Belgium and the second question is kind of request maybe I should already know but if the Flemish roadmap that you just mentioned is publicly available and if yes I will ask you to put the link on the chat so everyone can get access to it I don't know do you want to yeah I will be the first one the biggest challenge is how to have a stable financing so I think that the only results from the government that they really support open science is if they allocate some money to support this what to support especially all activities according to data because data is something which is really important and there are requests for all funders now not only for the research data management but also for data management planning so this is the first challenge to provide enough and stable funding and the second one is we do not have data stewards educated data stewards here and I don't have any idea how we will educate them so and this is why I usually use the opportunity where EUA representatives participate in some meeting together that I think that it will be nice to have on the European level under the umbrella of the European University Association some curriculum development to educate data stewards so there are two challenges thanks Juliana Laura yes regarding to the monitoring collaboration that we have in 2014 we made a document with recommendation for the implementation of the active 37 of the Spanish science and technology and innovation including focus on open access dissemination and when we made that was thinking on the future and now we're going to adapt a new document and a new policy recommendation focus on this one this one in 2014 and the next year and we are going to work together with a group of experts that is the Spanish Commission of monitoring of the implementation of the Arctic 37 this is about open science and open access okay thanks Laura and finally Inga yes first question impact of the law we there hasn't been really a data analysis yet but let me quickly share something that can show something this so the colleagues at the University of Liège have made a portal on open for the open access repositories in Belgium I will add the link to the slides and here we see in 2018 there was significant increase compared to the other years the other years is there is a moderate increase of the number of open access publications but here you have like a jump so I would say there is an increase how does this really reflect like it should I don't know we also know that in some repositories we have to do more to increase that and the KPIs will help us to do that because don't forget this new law allows the authors to open up the publication it does not allow us the repository managers to do that so that is something that I wanted to stress but we see an impact but I don't think it's as big as it should be so that's one thing and the Flemish roadmap I looked it up it's only in Flemish online so I don't have it in English I can share it but we can try Google translate or something like that because I think it will be useful also okay I will share it in the chat where are you so but this roadmap we are we are now with the zero measurements so the base measurements that we will do by the end of April I think that afterwards there is the intention to have an English website which isn't there yet where this all will be listed and explain things as well because that is what we want but I must say that the Flamish Open Science Board to start work it has been a bit of a bumpy road we had a lot of things to do there's a lot of catching up and a lot of deadlines that we have to work to and we are now setting up the complete organization of the Flamish Open Science Board and connected communication strategy and one of the things that is a big remark within the community is we need an English translation of these things so that we can share it with other people but so I've added the link in Dutch Flamish and hope to have a Flamish Open Science Board website in English okay so thank you thank you very much thank you very much Miljana Laura and Inga I think our time is up and as I announced we will now switch to Portuguese it was really very helpful and enlightened for our Portuguese colleagues to understand what is going on also we have asked you to present here today because you're not only good examples of the work that is being done at national level but also you kind of represent different parts of Europe so it's also this diversity that also open air we try to get together so thank you very much you are very welcome to stay with us if you want but I understand you might not want because we will not we are now switch to Portuguese okay so thank you very much and nice to see you and I look forward to have the opportunity to meet you again and have a beer or a nice Portuguese wine or nice Portuguese wine okay bye bye well vamos então voltar para português e eu vou é a minha vez aliás de apresentar a ideia agora nesta segunda parte da sessão é falarmos um pouco daquilo que são as políticas a nível quer das organizações que realizam a investigação quer dos financiadores e em Portugal obviamente o financiador estamos a falar da FCT eu vou usar a minha prerrogativa digamos de ser o moderador desta sessão para fazer um bocadinho de batota no sentido em que digamos eu vou me focar bastante na questão do contexto acho que é importante nós todos falarmos aqui um bocadinho de qual é o contexto que estamos a viver e percebermos alguns desafios que estamos a viver depois falarei também um pouco desta questão da definição e implementação das políticas institucionais mas deixarei eventualmente até algumas coisas ou algumas perguntas mais práticas e concretas para a parte final mesmo eu espero que certamente teremos tempo mesmo que nos arrastemos um bocadinho depois das quatro pelo menos eu posso ficar e espero que o João também podemos ter tempo para no final termos alguma discussão bom qual é o contexto então o contexto é de uma obviamente nos últimos anos de uma evolução das políticas de ciência aberta de ciência aberta na Europa este slide penso que foi já até mostrado pelo Pedro no segundo dia quando se falou aqui das políticas de ciência aberta na Europa passamos de apenas de um piloto de acesso aberto a publicações no FP7 portanto em 2009 para para a ciência aberta ser digamos o modo padrão de funcionamento do horizonte Europa abriremos a partir de agora a partir de 2021 mas também mais recentemente eu queria eu não vou perder aqui muito tempo até presumo que o que o João vai falar disto mais um bocadinho mas acho que é um contexto que é importante referir e queria aqui referir duas coisas até porque depois tem um bocadinho a ver com com aquilo que eu vou falar também dois aspectos do plano S que também já não é um plano novo mas é um plano que nos dois últimos anos evoluiu evoluiu no sentido também digamos de diversidade houve algumas pessoas que no início dentre as quais eu me incluía que no início digamos criticaram o plano S por estar demasiadamente focado na questão da publicação em acesso aberto através do pagamento de APCs ou na Via Dourada e de facto o plano S nos últimos dois anos teve uma evolução uma evolução no sentido de digamos de incluir a diversidade e de acolher a diversidade de soluções de via e também e digamos estratégias e nesse sentido também desenvolveu mais recentemente dois duas coisas que eu queria aqui referir que é esta Rights Retention Strategy portanto a estratégia de retenção de direitos e depois esta ferramenta de verificação digamos de compliance das revistas e isto tem causado acho eu algumas ondas de choque e também eu vou falar um bocadinho disso e mais recentemente em Portugal também só vou aqui o João mais uma vez vai falar disso Portugal inicialmente digamos FCT Ministério da Ciência tinha digamos apoiados princípios mas manifestado também exatamente algumas algumas questões algumas reservas ao plano S e mais recentemente no final de janeiro e o João também falará disso certamente Portugal anunciou o FCT anunciou a implementação do plano S depois outro contexto que eu queria aqui referir é a crise pandémica que estamos a viver e o que ela nos mostrou sobre o nosso sistema de comunicação de ciência eu não vou aqui entrar em grandes pormenores mas de facto neste último ano sobretudo no ano passado mas digamos mas isso continua este ano houve uma mudança completa digamos do comportamento dos paradigmas de investigação de comunicação científica sobretudo nas áreas mais diretamente relacionadas obviamente com a investigação da Covid-19 e portanto eu não vou falar aqui muitas coisas mas de facto essa mudança em muitos casos digamos assumiu a forma da adoção de princípios e de práticas de ciência aberta basicamente o que foi feito foi adotar práticas e princípios e recomendações de ciência aberta para exatamente e foi uma demonstração eu costumo dizer isto foi demonstração que a ciência aberta é de facto a forma certa de fazer ciência e a forma de tirarmos o maior proveito possível do investimento que as nossas sociedades fazem na ciência mas tudo isto digamos teve aqui digamos provocou aqui um outro contexto é que há aqui claramente eu acho que vivemos num momento muito importante isto não é também não é propriamente novo mas claramente estamos num momento em que a corda digamos a corda já está digamos já foi sendo esticada mas a corda neste momento está mesmo numa grande numa grande tensão e portanto e eu acho que há aqui mais uma vez isto não é novo mas há aqui basicamente duas grandes possibilidades pode haver muitas variantes mas há aqui duas grandes possibilidades relativamente ao acesso aberto digamos e eu acho que isto ainda que seja muito centrado na questão do acesso aberto eu acho que se aplica à ciência aberta em geral nomeadamente na questão das infraestruturas das políticas a quem controla a quem controla digamos estas coisas uma é simplesmente digamos e é uma tendência muito forte de transformação dos modelos baseados nas assinaturas no pagamento de taxas de publicação e outra é digamos a procura de modelos alternativos e inovadores para a comunicação científica eu queria só aqui sublinhar um estudo que foi feito já há quase dois anos e que recomendo digamos a leitura que exatamente identifica basicamente dois grandes cenários o cenário de as plataformas de publicação digamos ou do acesso aberto eu acho que já ninguém questiona digamos se o acesso aberto é o futuro parece que isso parece quase uma inevitabilidade hoje acho eu mas se digamos se isto continua a ser basicamente controlado digamos e gerido pelos grupos editoriais ou se há digamos um maior controle mesmo sem pôr de parte a prestação de serviços nomeadamente por entidades comerciais mas digamos um maior controle pela comunidade e pelas instituições científicas relativamente ao primeiro cenário já agora há sinais digamos preocupantes mais uma vez da questão da sustentabilidade a longo prazo e portanto e quando nós falamos e é verdade que se hoje mudássemos digamos todo o dinheiro que gastamos em assinaturas para o pagamento de APCs isso era mais do que suficiente a verdade digamos a verdade é que se mais nada mudar o que vai digamos o que provavelmente já temos grande evidência que o que vai acontecer é que os APCs vão se tornar também sustentáveis e o mercado digamos do prestígio se vai se vai replicar neste domínio portanto com APCs muito grandes e este por exemplo este é o acordo que a Max Planck fez com a Nature para podermos com base num cálculo de APCs de 9.500 euros por artigo publicado que é uma coisa que eu digamos eu peço desculpa que eu sou muito frontal que eu acho que é quase pornográfico digamos ter este texto aliás já agora foi publicado muito recentemente um estudo sobre os custos de publicação que digamos que provavelmente até estão bastante calculados de uma forma generosa e pronto e estamos a falar de custos de publicação atuais na ordem dos 700 euros por artigo mesmo com os custos atuais sem fazer nenhuma otimização mas o que eu queria aqui sublinhar é que de facto hoje existe uma grande tensão relativamente ao modelo dominante e claramente um conjunto digamos eu acho no caso dos grandes grupos de publicação iniciaram no final do ano passado uma campanha muito forte eu acho que um pouco assustados pela estratégia de retenção de direitos do plano S relativamente à questão do acesso aberto verde à questão da possibilidade digamos dos autores reterem o copyright do author accepted manuscript e poderem ser compliants com o plano S a partir daí e portanto fizeram por exemplo aqui publicaram um blog post a dizer digamos que basicamente que o acesso aberto verde não era digamos prejudicado o acesso aberto esse blog post teve uma resposta obviamente da Coar e já em janeiro deste ano portanto o CEO da Springer Nature fez numa conferência fez digamos até com várias coisas que não correspondem digamos à realidade mas tornou claro e isso tem sido repetido até em vários fóruns que há claramente uma estratégia de comunicação relativamente à questão do acesso aberto verde e à questão de porque é que ele não é sustentável e porque é que a única solução para o nosso mundo é o acesso aberto dourado isto tem gerado reações de várias organizações nomeadamente por exemplo esta também esta coligação de editores exatamente fez uma crítica também forte à estratégia do Plano S que levou o próprio Plano S a fazer aqui uma resposta portanto eu não pôs aqui os links disto mas facilmente os encontram portanto quem tiver interessado convido a consultar e para terminar muito brevemente num outro esforço que provavelmente numa outra questão que provavelmente não está relacionada ainda não digamos não tenho a certeza absoluta que não esteja um conjunto de pessoas quase todas ligadas a uma ou duas pessoas que não estão que não são membros digamos de editores científicos fizeram um documento que são critérios para a seleção de repositórios que são critérios que se fossem aplicados tal como foram propostos iriam conduzir a que a maior parte dos repositórios incluindo por exemplo o Zenodo e outros e todos os repositórios portugueses não pudessem ser repositórios digamos aconselhados pelas revistas científicas e portanto começar a dirigir os dados científicos para os repositórios que são eles próprios geridos pelos grandes grupos editoriais isto é obviamente bastante perigoso e digamos sobretudo para além da questão dos critérios em si que já estão mal formulados mas podem ser congidos é a questão de quem é que compete definir critérios são aos prestadores de serviços ou são digamos a quem produz a investigação a quem é que compete definir os critérios de segurança dos autocarros são as operadoras dos autocarros ou é digamos a quem é responsável pela gestão e pela regulamentação da segurança rodoviária portanto aqui a questão claramente penso que isto é algo que as universidades e os financiadores têm que tomar em mãos e ontem tivemos excelentes notícias porque quer a EOA quer a Science Europe tiveram declarações de apoio à posição que a COAR já tinha assumido de crítica a este documento e portanto isto é uma acho que são excelentes notícias e portanto aqui por outro lado tudo isto que está a passar também pode ser uma oportunidade para a inovação na comunicação científica eu só queria ir para terminar esta parte e para ir para a parte mais concreta das políticas aqui em Portugal só queria dar aqui chamar aqui três ou quatro notas uma tem a ver com por exemplo com a E-Life que é uma revista digamos associada a dois grandes financiadores privados ao Welcome Trust e ao William Leader Gates Foundation que tem que passou digamos ou que anunciou digamos uma nova modelo de publicação que é exatamente baseado na revisão de pré-prints e portanto eles até anunciam não só que publicam digamos ou que fazem revisão de pré-prints mas ao contrário é que não publicam nada que não esteja disponível primeiro como pré-print e portanto é um ofício foi anunciado em dezembro anteontem tivemos aqui a apresentação do Open Research Europe é também uma lufada de ar fresco e digamos inovação neste domínio a COAR a organização que como sabem eu pertenço tem vindo também a promover esta ideia digamos de publicação overlay sobre os repositórios e portanto lançou recentemente um projeto que envolve várias organizações de várias partes do mundo que querem experimentar ou algumas já estão a experimentar outras que querem experimentar com este modelo e já agora também só para terminar quase com uma brincadeira também este fim de semana provavelmente muitos de vocês conhecerão o Jerome Bosman que é uma é uma das pessoas digamos é um dos advocates do acesso aberto na 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 ciência aberta na Holanda exatamente digamos fez aqui este este tweet que de certa forma é uma é uma é aquilo que que por exemplo na Coar com o Notify nós estamos a pretender digamos fazer bom eu acho que era importante e portanto percebermos este contexto porque a definição das nossas políticas das nossas estratégias agora em 2021 não pode ser não pode ignorar este contexto todo não pode ser apenas digamos fazer aquilo que nós já fazíamos e em Portugal até acho que fazíamos relativamente bem mas temos que ter em conta todo este contexto e é um contexto complexo já agora qual é a situação em Portugal como vocês saberão digamos sobretudo na primeira metade da década passada foram definidas um conjunto muito grande de políticas neste momento há 27 políticas registadas nas instituições registadas no World Map há 26 acho que eu são institucionais e uma é a política de SET definida em 1910 em 2014 perdão mas a última política portanto provavelmente a última atualização de políticas foi feita em 2017 portanto isto provavelmente é um sinal de que estamos a precisar provavelmente todos e nacionalmente de algum refresh e portanto acho que nós temos aqui alguns desafios e oportunidades que em alguns casos são desafios são desafios barra barreiras outros casos são oportunidades são desafios barras oportunidades por um lado temos aqui e as novas políticas dos financiadores novas entradas portanto temos aqui um novo quadro que é o Horizonte Europa que de certa forma não é provavelmente novo mas que é larga amplia e atualiza a política que já havia do Horizonte 2020 a FCT presumo que o João também nos vai falar disso digamos está prevista que vai digamos atualizar a sua política de dados para antipassar que neste momento é apenas uma recomendação para passar a ser uma política e penso que eventualmente também por causa do plano S poderá ter que haver alguma atualização da política de acesso aberto depois nós temos isso é um desafio barra barreira nós temos sobretudo nas universidades comparado por exemplo com 2017 eu acho que hoje provavelmente todas as lideranças são novas e portanto provavelmente as lideranças que estão hoje nas instituições podem não estar completamente comprometidas com as políticas de acesso aberto ou ciência aberta que foram definidas há 5 ou 10 anos atrás mas temos aqui de facto também por outro lado um desafio oportunidade que é a atualização dessas políticas através do alargamento do seu âmbito e portanto deixando de ser apenas políticas de acesso aberto para serem políticas de ciência aberta que também incluam a questão da gestão dos dados da avaliação da investigação o desempenho e outras dimensões da ciência aberta como a ciência cidadã a responsabilidade social científica etc e a questão depois de também essas políticas alinharem exatamente com as novas políticas ou a atualização das políticas do Horizonte Europa e da FCT depois temos aqui um grande desafio problema que é a questão da sustentabilidade e dos recursos é necessário que digamos que tenhamos infraestruturas e que tenhamos pessoas e competências para isto e aqui também vou também ser muito claro provavelmente isso será alguma coisa que possa soar polémico até para alguns dos meus colegas militecários eu acho que chegou o tempo de nós começarmos a pensar seriamente em começar a redirecionar recursos e recursos financeiros de comprar conteúdos para suportar a ciência aberta isso é um eu sei que num país de grande penúria como Portugal onde digamos vivemos muitos anos com muito poucos recursos isto pode ser ainda mais difícil que noutros países mas acho que o momento para fazermos isto digamos está a chegar e temos que o interessar e finalmente esta questão da possibilidade da necessidade de um esforço concentrado de consertado isto é quase eu não tive a oportunidade de falar disto com o João mas é quase um desafio uma provocação para nós próprios nomeadamente em termos de recado portanto está na altura de fazermos também um novo um sprint como fizemos em 2011 2012 nesta área das políticas portanto para empoderar as instituições e para que elas se alinhem com aquilo que são as orientações a nível europeu e a nível nacional neste domínio o Open Air também tem um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas eu não vou entrar aqui em grandes detalhes estão aqui os links nomeadamente tem este toolkit que tem uma checklist e tem um modelo e que tem também depois um fact sheet os fact sheets não estão ainda disponíveis mas dizem aqui os meus colegas que trabalham diretamente nisto que têm estado a trabalhar diretamente nisto provavelmente daqui por uma ou duas semanas eles já estão prontos estão a ser reformatados digamos e portanto penso eu que digamos daqui por uma ou duas semanas os fact sheets estarão também disponíveis a checklist pode ser exatamente até um bom ponto de começo para quem quiser começar a trabalhar nas políticas nas suas instituições tem aqui um conjunto de 14 questões e 3 níveis de resposta para cada uma delas e portanto verificar onde é que estamos em cada uma das instituições ao nível da definição de políticas e depois o modelo da política de ciência aberta que também tem digamos 10 pontos pode ser claramente adaptado tem aqui várias coisas interessantes eu como já estou já ultrapassei até o meu tempo não queria demorar mais 15 minutos já estou quase com 19 não vou perder mais não vou perder mesmo mais tempo podemos depois voltar a isto no final e é o último slide aquilo que para mim são os fatores críticos digamos em termos de implementação de políticas uma é a questão é claramente é o fator crítico é o mais difícil mas é o mais facilitador e é muito importante esta questão do suporte institucional e do alinhamento de qualquer definição de uma política de ciência aberta com o seu enquadramento estratégico institucional também podemos eventualmente falar disso na parte ou como é que isto se pode fazer na parte das perguntas e respostas depois é a questão do alinhamento das políticas institucionais com os financiadores obviamente a questão da existência de infraestruturas e de competências e podem ser lá mais uma vez infraestruturas próprias ou infraestruturas por exemplo partilhadas como no caso do recado a questão do alinhamento com a avaliação é muito importante que nós comecemos também a trabalhar nesta dimensão das políticas que elas tenham um impacto também nas políticas da avaliação de desempenho e da avaliação da investigação ao nível das instituições e depois obviamente a questão da monitorização porque um dos problemas da geração de políticas que nós temos é que provavelmente nós temos 27 políticas mas falando assim muito também muito frontalmente provavelmente temos 4 ou 5 ou 6 que são de facto políticas implementadas as outras são políticas que ficaram no papel e portanto não passaram muito daí eu peço desculpa porque exorbitei a minha qualidade de moderador e passei um bocadinho o tempo mas acho que mesmo assim ainda vamos ter tempo depois no final para questões portanto eu passava já ao João Moreira não sei se entretanto houve questões aqui no chat mas no final eu e o João Moreira respondemos em conjunto às questões que entretanto possam ter vindo João, por favor Olá, boa tarde a todos gostaria de começar por agradecer o convite o meu nome é João Mendes Moreira eu trabalho na unidade de computação científica da FCT foi excelente teres feito já a contextualização que fizeste eu só queria fazer aqui duas notas antes de começar a primeira é que arrisco-me talvez este ano e o próximo arrisco-me a dizer que serão dos anos mais disruptivos para a ciência aberta em Portugal desde que eu me lembro espero que seja o caso e no sentido positivo a segunda nota também não é muito habitual eu fazer é que fazer o disclaimer de que as opiniões que eu vou expressar são minhas e não são da instituição e digo isto desde já porque ainda para alguma incerteza ainda há trabalho por fazer ao longo deste ano e portanto algumas das coisas podem mudar Bom, para aqueles vi que tem algumas pessoas novas só 10, 15 segundos para dar o contexto para aqueles que não sabem a FCT é a principal agência de financiamento em Portugal financia todas as áreas de atividade é tutelada pelo Mectes e tem uma ambição não menor do que ser uma referência internacional em ciência tecnologia e inovação e assegurar que o conhecimento gerado pela investigação é plenamente utilizado para o desenvolvimento econômico e também para o bem-estar dos cidadãos como eu referi eu trabalho na unidade FCCN esta unidade tem quatro pilares mais um o primeiro relacionado com a rede outro com ferramentas de colaboração por exemplo o Zoom que estamos a usar a área de conhecimento que é a área que desenvolve a ciência aberta a área da computação e depois o mais um em segurança que é transversal a todas as áreas em relação a questão das políticas de ciência aberta eu penso que aqueles que nos conhecem já há algum tempo sabem que a nossa abordagem é uma abordagem holística e portanto quando estamos a trabalhar em algo em particular aqui na ciência aberta procuramos ter uma visão integrada e global passando não só pelas políticas mas depois como a sua aplicação ao instrumento de financiamento ao fornecimento de serviços e infraestruturas para que elas sejam possíveis e também à gestão da mudança e à formação dos vários stakeholders para a sua aplicação relativamente à questão das políticas para os mais desatentos eu gostaria de lembrar que a lei da ciência 63 de 2019 já preconiza a prática da ciência aberta podem ver a adoção de práticas e processos abertos de criação partilha e utilização de conhecimento científico pelas instituições e portanto a aplicação dos princípios e das estratégias de ciência aberta e direta à ciência no caso da FCT como ela já teve a oportunidade de referir nós definimos uma política de acesso aberto a publicações em 2014 estava muito alinhada com o que na altura se fazia na Comissão Europeia com embargo de 6 e 12 meses dependendo da área também nessa altura nessa altura lançamos recomendações para a gestão de dados de investigação mas as duas coisas precisamente gostaria de falar era sobre o Plano S e sobre o seu impacto no acesso aberto e nas políticas para o futuro e também na política de dados de investigação que vou apresentar mais à frente que é uma versão draft já foi já passou todos os passos já foi apresentada ao board foi discutida pelos vários departamentos mas ainda não está formalmente aprovada aqui um outro aspecto que também coloquei coloquei aqui não sendo uma política vai influenciar também bastante as práticas está relacionada com a EOSC European Open Science Cloud e do qual a FCT se tornou uma mandated organization só pode haver uma por país porque tem direitos especiais de voto e então a FCT é associada da EOSC também é importante e ouvimos falar um bocadinho em algumas das apresentações anteriores na questão dos orquídeos e dos identificadores portanto nós temos também tido um projeto que é o PT CRIS que estabelece um referencial normativo para a gestão de ciência antes antes de dizer o que o que vem aí parei para pensar estes estes dados são dados da comissão são um bocadinho desatualizados mas é o é o que temos neste momento mas Portugal no global apresentava 45 cerca de 45% de acesso aberto o que eu considero que os resultados estão aquém de esperado e sei e sei que poderíamos ter feito melhor todos mas também não 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 estavam reunidas as condições para uma implementação eficaz da política neste momento há algumas alterações desde logo orgânicas em primeiro lugar vocês estão recordados do Vasco o departamento onde ele trabalhava foi extinto e portanto a componente das políticas de ciência aberta passou para a unidade para a unidade SCN para a direção que eu coordeno e por outro lado também a informática os sistemas de informação de gestão de ciência também passaram para a unidade FCCN houve um outro aspecto que também é importante porque nós precisávamos de algum investimento e reforço para dar este salto e já vão perceber porquê com aquilo que vamos tentar fazer portanto e no ano passado fizemos uma candidatura SEMA e foi-nos atribuída essa candidatura que permitirá reforçar em várias áreas em cerca de 845 mil euros o nosso financiamento para este setor depois o Plano WISE que eu irei falar já daqui a pouco sobre este projeto SEMA há uma coisa que estamos a fazer e quem utiliza o Ciência Vita já se apercebe que tem a ver com a constituição do Registro Nacional de Financiamento onde iremos ter o financiamento não apenas da FCT mas de todos os financiadores que financiam Ciência para Portugal um outro objetivo é construir um Registro Nacional de Outputs de Ciência e Tecnologia eu acho que a apresentação belga ficou patente com o FRIJ e com o Escapa País e portanto a importância de fazer monitorização nós neste momento não temos essa capacidade isso vai nos obrigar a fazer reformas estruturais por exemplo se pensarem o Portal Recapo só agrega publicações em acesso aberto a partir do momento em que nós quisermos pôr todos os outputs pomos o que está em acesso aberto e o que não está em acesso aberto mas também dados software várias outras coisas e a partir daí temos a noção daquilo que é feito e financiado em Portugal e podemos ter uma monitorização mais proactiva também da parte do financiamento da FCT não menos importante os serviços de gestão de dados um sistema de business intelligence esta candidatura também reforça um dos problemas que encontramos no passado era capacidade operacional dos departamentos para fiscalizarem a política a candidatura SEMA vai-nos permitir puxar para a SCCN esta responsabilidade de fazer a monitorização e contactar com os para apelar ao cumprimento da política e como o Eloy antecipou teremos no fim de rever a política de acesso aberto da FCT passando então ao plano S este plano nós recebemos orientações do Ministério em particular do Sr. Ministro no sentido de formalizarmos a adesão a adesão ao plano S e para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler o plano S eu tenho aqui talvez a informação mais relevante em que no nosso caso não vai ser a partir de 2021 porque cada financiador tem um ano para implementar as medidas e portanto aquilo que nós nos comprometemos foi com 2022 mas basicamente o que isto diz é que todas as publicações que resultem de financiamento da FCT têm que ser publicadas em acesso aberto e como o Eloy referiu o plano S sofreu mudanças significativas nos últimos dois anos não só é possível fazer o cumprimento do plano S através dos Golds das publicações em Gold mas também através dos repositórios e das revistas e plataformas de acesso aberto também para quem não tem acompanhado dizer que nós temos estado a fazer um reforço do investimento ou da nossa atenção pelo menos na área das revistas até o trabalho está a ser feito pela Universidade de Domingo no âmbito de uma candidatura Sama com o projeto Pabin que eu agora não tenho a oportunidade de vos falar sobre ele mas tem a ver com publicações e com revistas a outra parte dos acordos transformativos no fundo é com uma das formas de publicarem esse assaberto através do Gold o acordo transformativo aqui no fundo estamos a deixar de pagar para ler para usar o mesmo supostamente o mesmo dinheiro para pagar para publicar este princípio e outros tantos têm impactos muito profundos e nós neste momento não temos ainda sequer respostas para todos os impactos obviamente que já fizemos uma reflexão sobre este assunto mas só para vos dar alguns exemplos dos pontos mais quentes portanto o autor ou sua instituição devem reter o copyright e portanto imaginem o caso em que nós não temos um acordo transformativo e também não é permitido pôr no repositório institucional portanto os autores neste caso poderão não poder publicar na revista de eleição ou então poderá haver incumprimento por parte dos autores por desconhecimento deste princípio portanto isto é sério e tem impacto sério na atividade de publicação científica portanto aquilo que estamos a tentar fazer é maximizar a transformação no ciclo negocial 2022-2024 portanto estamos agora precisamente a começar as conversas com os editores a questão da retenção dos direitos a questão da legislação nacional já tínhamos visto o caso da França na última confoa vimos agora o caso o Belga também onde há legislação nacional que garante mais direitos em relação ao copyright de publicações científicas e obviamente divulgar isto junto da comunidade depois o princípio 4 diz que as taxas de publicação deverão ser suportadas pelos financiadores ou institutos instituições de investigação na verdade não pensem nisto como mais dinheiro ou mais reforço do orçamento basicamente o que nós hoje já prevemos para vários casos é que sim senhor as publicações são elegíveis desde que não sejam em publicações híbridas mas tem que ser retirada do orçamento do projeto portanto imagine eu não tenho bem ideia do valor médio de um projeto não sei se entre os 100 ou 200 mil euros mas alguém que publique tenha só publicado dois artigos na nature fica logo sem 10% ou 20% do seu orçamento portanto não é mais dinheiro é dinheiro que sai do orçamento do projeto depois continuamos os financiadores não suportam o modelo híbrido de publicação no entanto pode haver acordos transformativos mas isto significa de novo que os autores poderão não poder publicar na revista de eleição por se tratar de uma revista híbrida temos aqui também já a questão do jornal checker tool que o Eloy referiu e que permitirá ver que revistas é que são compliant da FCT com o Plano S depois outro aspecto já referido pelo Eloy também tem a ver com a questão da avaliação do mérito intrínseco do trabalho e não o seu canal de publicação ou o fator de impacto e pronto isto é uma área que internamente não é responsabilidade da área que eu coordeno mas obviamente que estamos a tentar chamar a atenção para e ajudar os nossos colegas da avaliação em relação a estas matérias em termos de próximos passos temos então como nos referi a negociação dos contratos para o ciclo 22-24 achamos que já tínhamos feito isso nas negociações passadas que era importante ter um grupo de estratégia negocial e já fizemos os convites aos vossos reitores aos vossos presidentes politécnicos eu sei que no caso do grupo vamos ter o professor o reitor Cruz Serra da Universidade de Lisboa e eu penso que será do politécnico do Porto um João me lembro do apelido mas portanto estamos agora a definir e a rever os termos de referência do grupo iremos colocar estes pontos quentes os vários cenários ouvir e depois começar as negociações com os editores que se afiguram bastante complicadas a questão da compliance com o Plano S tem aqui vários pontos quentes já referi alguns e com este grupo esperamos decidir também com o apoio do senhor ministro e do próprio abordo da FCT iremos ver qual será o melhor caminho a seguir no futuro em relação à política dos dados esta política foi informada muito por aquilo que se tem estado a passar a nível internacional a Unesco prepara-se para aprovar a política de acesso aberto vai haver uma assembleia geral este ano este grupo há um grupo de trabalho no qual até participa o professor Delphine e o antigo reitor da Universidade de Lisboa e portanto estão a trabalhar nessa política nós também temos estado a acompanhar os desenvolvimentos europeus no Open Science Cloud e no Fórum GDI temos falado e temos feito uma instituição do que é que se passa mas também a instituição que reúne os financiadores europeus a Comissão Europeia etc e basicamente os princípios desta política que podem ser vistos neste slide os dados resultantes de investigação financiada pela FCT devem ser disponibilizados em acesso aberto admitindo-se exceções devidamente justificadas a gestão dos dados de investigação ao requisito e uma obrigação dos funcionários financiados dos beneficiários de financiamento e pronto os dados também devem satisfazer os princípios fero em termos de requisitos aquilo que está pensado é que os financiamentos aprovados e aqui só os aprovados para não obrigar normalmente a uma taxa de aprovação não sei se 10, 15% dos projetos submetidos é que tem financiamento e portanto é que nós optamos por escolher só aqueles que têm financiamento e também dá seis meses às vezes a ideia não está bem consolidada seis meses ao beneficiário para entregar o seu plano de investigação os dados que resultam devem ser colocados num repositório de dados de investigação confiável reconhecido pela FCT levam-nos a tal conversa que o Elége estava a dizer sobre os editores aborbatarem aqui aos repositórios confiáveis mas nós próprios vamos desenvolver também serviços para permitir o depósito dos dados e o terceiro ponto fornecer informações sobre as ferramentas e instrumentos à disposição e necessários para a validação dos resultados incluir também a referência de financiamento já se passa nas publicações e a título excepcional os beneficiários não têm de garantir o acesso aberto a partes específicas dos dados de investigação também já sabem que há casos excepcionais mas existe o princípio sempre possível aberto fechado quando necessário eu penso exato temos aqui um exemplo de um concurso que foi feito ano passado e foi interessante porque foi a primeira vez que nós pedimos um plano de estudo de dados e era interessante porque quem apresentasse tinha uma pequena bonificação assim como quem usasse russos computação avançada também tinha alguma bonificação e portanto foram apresentadas 39 candidaturas e 14 apresentaram PGD e 13 estavam aptas também tive a oportunidade de vos dizer a quem esteve no fórum o VDI que estes planos estavam muito bem elaborados muito maduros às vezes estou sempre a ouvir que não há consciencialização nem há nem as pessoas sabem gerir dados e eu acho que isto desmente um pouco essa essa opinião que se tem até porque a Comissão Europeia vai começar a obrigar vai começar a pedir estes mesmos requisitos a quem beneficiar do seu financiamento estes dois slides é só para vos dizer que que a implementação de políticas é bastante complexa aqui podem ver as fases do pré-grante aqui as fases do pós-grante e a vermelho no fundo isto é sinal a momentos em que é preciso alterar os processos que já estão instituídos para contemplar as políticas neste caso de dados de investigação e em termos de de planeamento isto está muito detalhado o que vos vou dizer é que nós temos aqui uma componente de engenharia onde basicamente vamos disponibilizar os serviços de plane de estão de dados o repositório de dados de investigação a plataforma nacional de autobus científicos formação e depois temos aqui uma outra componente que chamamos de operação onde gradualmente vamos adotando esta política nos vários instrumentos de financiamento que a FCT tem seja projetos seja bolsas seja emprego científico seja o roteiro das infraestruturas é um pouco esta esta ideia que temos e eu penso que termino por aqui Muito bem muito obrigado João acho que fomos os dois igualmente disciplinados ou indisciplinados portanto mas acho que valeu a pena porque acho que já temos aqui algumas reações mas acho que é importante dar esta informação mais detalhada já temos aqui pelo menos duas ou três questões há uma mais que a primeira acho que é dirigida a mim e se dá tempo para que tu possas ver depois as que são as seguintes são mais dirigidas a ti e uma é relativamente grande portanto podes ir lendo enquanto eu respondo eu vou aqui responder à Madalena Reis que perguntou redirecionar recursos para a ciência aberta significa concretamente o que? Significa que e essa obviamente não é um processo que pode não ser fácil significa que digamos a ciência aberta é ciência aberta mas não é gratuita no sentido em que são precisos digamos há custos há custos de funcionamento dos repositórios há custos de funcionamento digamos dos serviços que garantem identificadores persistentes há custos digamos há custos que estão a vários níveis há custos por exemplo das plataformas de publicação o João falou no projeto Pabin que nós acabamos por não referir então eu já agora até também pedi ao ao André ou à Paula para colocarem aí o link desse projeto no qual está também integrado por exemplo agora a gestão da plataforma Ciel Portugal e portanto há custos a vários níveis e o meu ponto é o seguinte nós Portugal a nível central e o João pode me congelar isso eu acho que o último acordo da Bion custou 16 milhões de euros acho eu uma coisa mais ou menos nessa ordem de grandeza e depois infelizmente nós ao nível de cada uma das nossas instituições das universidades não temos e não gastamos muito dinheiro a comprar recursos porque não temos mas provavelmente que em cada uma das nossas instituições há umas dezenas ou centenas de milhares de euros adicionais que neste momento estão a ser digamos direcionados exclusivamente para a compra de recursos e para a compra de recursos digamos sobretudo para grandes grupos editoriais e por exemplo nós temos plataformas de edição ou ou iniciativas de edição digamos mais community owned ou comunitárias e estou a pensar por exemplo de algumas universidades que têm imprensas universitárias estou a pensar na open edition por exemplo que é uma plataforma francesa mas que tem uma coisa e digamos essas plataformas estou a pensar no recado estou a pensar essas plataformas iniciativas precisam de também ser sustentáveis e precisam de financiamento e o que eu estou a dizer é que provavelmente muitas vezes nós dizemos que não há dinheiro para tudo e pronto e provavelmente não há e que não sendo um processo e eu não tenho nenhuma solução imediata nem fácil mas não sendo um processo fácil e imediato eu acho que está na altura de facto de nós desquestionarmos se todos os investimentos que fazemos em termos de dedicação de recursos são investimentos que valem mesmo a pena e que em termos de custo-benefício são mesmo digamos indispensáveis e necessários e se não podemos começar a redirecionar alguns recursos por exemplo e para terminar a minha resposta não me quero alongar quem participou na CONFOA deste ano viu por exemplo o plano francês de licença aberta tem um fundo de 500 mil euros anuais e este ano por exemplo eles apoiaram até um conjunto de iniciativas da comunidade não são só iniciativas centrais mas iniciativas de universidades etc com 500 mil euros de poupanças que fizeram nas negociações eu não sei se compraram menos conteúdos não sei se obtiveram melhores condições mas foram com as negociações de consórcio nacional e o meu ponto é exatamente esse eu acho que está na altura nós colocamos a nós próprios isto não é um desafio para ninguém é um desafio para mim próprio e para todos nós que estamos aqui a vários níveis a nível institucional e nacional se não está na altura nós colocamos essa questão se não devemos começar a garantir a sustentabilidade da ciência aberta e provavelmente para isso como não há dinheiro para tudo quando não há dinheiro para tudo vamos ter que escolher onde é que queremos pôr o nosso dinheiro os nossos sobres João queres começar? Eu tenho aqui eu vou responder às questões da da Cátia Teles que eu agradeço desde já ter colocado eu penso que uma das perguntas também foi colocada pela outra pela outra Cátia de Carvalho e está relacionada com a data com a data de implementação o que eu vos posso dizer é que tal como a política que está em vigor a ideia é que a política se aplique a financiamento concedido a partir da data em apreço neste caso de janeiro do próximo ano ou seja só começaria a aplicar-se a política a concursos lançados depois desta data relativamente à questão do financiamento aquilo que eu disse parece resulta resulta do meu entendimento do meu conhecimento da FCT eu posso ser surpreendido mas não me parece que vai haver financiamento adicional para pagamento de custos de processamento de publicação de qualquer das maneiras é uma questão que vai ser analisada agora no grupo de estratégia negocial também resultado das próprias negociações com os editores e eu acho que em função dessa análise é que nós é que eu poderei comunicar alguma 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 informação a este respeito com mais certeza a questão dos livros também estar prevista no plano S se eu não estou em erro mas não numa fase nesta fase e eu penso que o desafio das publicações é não desprezando obviamente os livros e reconhecendo a sua importância eu acho que o desafio das publicações neste momento é grande o suficiente e devemos evidentemente estar atentos já há todas as coisas que também tenho que falar com com o Eloy aliás até já tentámos no passado desenvolver uma iniciativa neste caso que era infraestruturas de apoio à publicação de monografias que também poderia ser um bom apoio da própria FCT à comunidade disponibilizar estas Open Monograph System portanto é o irmão do OJTS que é o Open Journal System que serve o recado o SARC do recado de que forma poderão ser tratados os incumprimentos os departamentos também nos fazem sempre esta pergunta nós fomos basicamente ler os regulamentos alguns regulamentos dos departamentos e já já estão introduzidos nós não queremos que isto configure um incumprimento extraordinário isto vai ser um incumprimento igual aos outros e basicamente acontecerá aquilo que pode acontecer no no âmbito de outros incumprimentos suspensão de financiamento portanto mas antes de pensar nas sanções eu acho é que nós temos que também ter uma postura que seja gradual em que somos mais tolerantes no início porque não temos ninguém tem interesse em aplicar penalidades vamos não quer dizer que não sejam mas vamos criar a consciencialização vamos criar os mecanismos vamos fazer os emailings a dizer você reportou 10 publicações e 5 só 5 é que estão em acesso aberto tem que depositar as outras e portanto havendo um amplimento reiterado será a altura de pensar nisso mas vamos ver as coisas pelo outro prisma mais positivo e mais gradual no fundo essa é a posição que nós defendemos na FCT Muito bem eu já agora só pegava até nesta última observação do João nesta questão do incumprimento e da monitorização eu acho que aqui o grande e vou voltar a falar sobretudo do ponto de vista institucional o segredo que não é segredo nenhum é a questão de ligar isto com a questão do reporting e da avaliação eu acho que a forma mais efetiva que provavelmente nem precisa de sanções é dizer por exemplo que as publicações que podem ser reportadas são aquelas que cumprem com a política por exemplo isso provavelmente é mais fácil no caso das instituições mas mesmo no caso da FCT é possível e era possível também falamos disso através do recado que é dizer o seguinte essa é a prática não em todas mas digamos na geralidade das escolas e das principais escolas aqui na Universidade de Minho por exemplo estamos agora num momento em que nos aproximar disso que é as pessoas quando vão reportar a sua atividade científica no último triênio podem ter 20 publicações na Nature se não tiverem depositadas no repositório elas não vão constar porque o sistema de informação que temos vai buscar as publicações que estão no repositório se não tiverem no repositório digamos não existem prefeitos de avaliação e portanto mais do que sanções por exemplo uma política desse género que por exemplo que liga o reporte de publicações de projetos da FCT digamos ao cumprimento da política por exemplo no caso da sua disponibilidade no repositório da VPCAP poderia digamos facilitar facilitar esta ou seja quase dispensar as outras a necessidade de penalizações ou de sanções parece-me que é que é uma forma mais eficiente eu não sei se temos a ciência de João estou aqui a ver o pedido de colocar estas informações no site eu só vos queria recordar que que nós fomos informados ou foi-nos feita esta solicitação da adesão ao plano S há muito pouco tempo acolhemos acolhemos naturalmente com agrado isto é de certa forma é o culminar de um trabalho que temos vindo a fazer mas estamos agora estamos agora a trabalhar e uma das dos aspectos que até está está no plano de atividades da Bion é precisamente tratar desta página no site FCT sim já olha também só uma ainda uma um comentário que aqui é um comentário também da Madalena que diz que sempre que se fala desta questão a questão da formulação da avaliação é obviamente que vem à colação e é óbvio e exatamente quer eu quer o João referimos isso mas aqui também a questão da avaliação e eu acho que esta é uma questão que eu tenho referido muitas vezes é que nestas coisas nós muitas vezes as instituições e às vezes nós próprios ficamos um bocadinho à espera uns dos outros ou seja há uma parte do trabalho que tem que ser a FCT a fazer e eu acho que desse ponto de vista até já aqui há dois ou três anos a FCT já fez pelo menos formalmente não sei se foi muito efetiva mas já fez formalmente parte desse trabalho porque eu sei que há instruções por exemplo para os painéis de avaliação para não olharem para os fatores de impacto por exemplo quando estão a avaliar investigadores ou unidades de investigação portanto para olharem há essas instruções portanto não sei se até que ponto é que essas instruções digamos são efetivamente implementadas por painéis de avaliação ou não ou se provavelmente a FCT teria que fazer e também ter um papel mais ativo mas há também uma dimensão institucional as próprias instituições têm que mudar os seus mecanismos e ferramentas e critérios de avaliação incluindo por exemplo nós aqui na Universidade do Minho temos uma uma boa notícia e digamos e uma grande batalha ainda pela frente uma boa notícia é que como teve que ser criado agora um novo regulamento de avaliação do pessoal investigador em 2020 por causa digamos por um lado pelo facto da Universidade agora ter sido já há 3 anos ou 4 tornada de fundação portanto há muita gente que tem contrato digamos de direito privado digamos que não é funcionário público e houve muita gente recrutada em 2020 por causa do pré-papo e da valorização do emprego científico etc portanto já há um número relativamente significativo de pessoas e para essas pessoas o regulamento diz expressamente e tem obrigações explícitas relacionadas com a ciência aberta como a questão do depósito das publicações no repositório o depósito dos dados no repositório de dados o digamos orientação para que as pessoas não sejam avaliadas pelo local de publicação mas pelo mérito portanto esse regulamento já está bastante alinhado com aquilo que nós estamos aqui a defender mas por exemplo 80% do nosso do nosso staff tem ainda contratos provavelmente dos anteriores e para esses continua a aplicar provavelmente médicos de avaliação ainda que ainda utilizam cortis e fatores de impacto etc portanto mas isso é uma coisa as universidades não podem ficar à espera da FCT nem a FCT pode ficar à espera das universidades cada um de nós tem que fazer o seu próprio caminho alinhado digamos mas não ficar à espera que o outro se mexa primeiro sim eu só queria fazer aqui um comentário a esta última observação da Anabela Costa que diz que teremos que incluir budget para publicação em open access plano S eu diria que pode parecer um bocadinho contraditório que seria um bocadinho fatalista aumentar-se muito o gasto os gastos com APCs em Portugal e como nós que tivemos a oportunidade de referir há outras possibilidades de de cumprir com o plano S seja através de repositórios seja através de revistas seja através de revistas em acordos transformativos que nós agora vamos tentar maximizar mas eu o que eu diria é que é possível que seja fácil cumprir com o plano S mudando alguns hábitos dos investigadores e isso é difícil reconheço desde já ou seja se tem entre duas revistas que aparentam ter o mesmo o mesmo propósito e uma e uma pode publicar em acesso aberto sem custo e outra com custo acho que é um aspecto a ponderar e acho que é um aspecto que os serviços de documentação devem apoiar os seus investigadores nessas escolhas muito bem nós já ultrapassamos largamente o nosso tempo mas obviamente se ainda haver mais alguma questão ainda podemos responder se não eu dou por fim da minha tarefa 2 e passo aqui a passo a bola ao Pedro para falar da sessão da manhã que vai fechar certamente com chave de ouro esta fantástica semana do Opener de Portugal Pedro sim muito obrigado muito obrigado João Moreira e Aloy Rodrigues por esta segunda parte da sessão muito informativa e muito importante ao longo dos dias anteriores há várias perguntas também foram sendo feitas muito relacionadas com coisas que foram ditas hoje as respostas ficaram ditas hoje também se algumas das pessoas que fizeram perguntas nos dias em que hoje estavam também tiveram satisfeitas as dúvidas portanto muito obrigado podemos dizer que as quatro sessões mais generalistas desta semana terminaram hoje amanhã é uma sessão mais focada para quem tem responsabilidades de formação ou de apoio nesta área da ciência aberta embora seja uma sessão aberta a todos amanhã temos então esta comunidade prática de formadores de ciência aberta nós aproveitámos a realização desta semana para também juntar esta comunidade prática que já foi criada no final do ano passado portanto amanhã quem quiser juntar-se aos que já fazem parte desta comunidade para falar um pouco sobre necessidades desafios de formação pode juntar-se nós vamos ter uma apresentação sobre os recursos do Open Air mas depois vamos ter também cinco outras apresentações de pessoas que propuseram apresentar as suas atividades na sessão da amanhã portanto é mais uma uma sessão também às duas e meia portanto juntem-se a nós amanhã muito obrigado pela vossa presença hoje tivemos mais uma sessão com muito sucesso muito obrigado e até amanhã e aí Obrigado.